Tudo bem? Você já conhecia o novo amplificador da Taramps DS300X4 Player, que funciona independente de um CD Player no seu carro? Ainda não? Fique nesse vídeo e conheça esse excelente produto aqui da Cia do Som Automotivo. Salve, meus queridos! Tudo bem? Aqui vos fala Luiz Fernando, da empresa Cia do Som Automotivo. O nosso site, sempre lembrando, www.ciadossomautomotivo.com.br. Hoje eu venho trazer para vocês aqui esse novo lançamento da fábrica Taramps de amplificadores. DS300X4 Player. Isso mesmo! Por que Player, Luiz? Porque é um amplificador revolucionário. Você vai instalar ele no seu carro independente de um rádio lá no seu painel. Ele funciona com Bluetooth, com Pen Drive, as entradas, né? Bluetooth, Pen Drive, o SD Card auxiliar e até rádio FM. Olha só que sensacional! Então você pode ter na sua casa, agora também, através de um sistema de uma fonte, de uma bateria, que forneça de 12.4 até 14.4 volts, ou então no seu carro diretamente 12 volts. Depois vai ter aqui a filmagem para você ver, as entradas certinho, onde você vai alimentar ele de 12.4 até 14.4. Sensacional! Controle remoto, olha que bacana, tá? E daqui a pouco a gente vai fazer o teste com esse produto da Taramps também aqui, ó. Connect Control. Controle de longa distância, até 500 metros, onde você apenas colocando esse dispositivo no Pen Drive, onde ele continua usando aqui o seu Pen Drive, a entrada, tá? Você vai ter um controle de longa distância. A gente já vai fazer o teste. Vou falar aqui de algumas características desse módulo, muito bacana. Bom, quatro canais, né? DS300X4. Quatro canais de 75 watts RMS a 2 ohms por canal. Sendo que ele faz duas ligações em bridge. Canal 1 e 2, canal 3 e 4. Lembrando que bridge é a soma de dois canais. Então você pode ter quatro canais de 75 ou em 2 ohms, ou dois canais de 150 RMS em 4 ohms. ou fazer as combinações conforme o seu projeto de som. Você pode ter, então, dois canais de 75 watts RMS a 2 ohms, e um bridge para ligar o seu sub, por exemplo, que é essa situação aqui, ó, nessa caixinha trio que a gente vai testar, com um sub no bridge de 300 watts RMS, que é a soma... desculpa, de 150 watts RMS, que é a soma de dois canais de 75, tá? Então, um amplificador tranquilo, muito fácil de instalar. Basta você ter um positivo e um negativo aqui atrás, de 12.4 a 14.4. E aqui as saídas, como para quem já conhece os modos atarampos, idênticas, tá? Aqui você vai colocar os fios com parafuso, muito simples com os terminais, muito simples. Vamos ligar para ver como é que é essa caixa? Vamos botar aqui, ó. Eu acho que ela já está ligada aqui, já está ligada. Vou ligar sem o dispositivo desse controle de longa distância. Vou usar aqui apenas o controle que acompanha a caixa, tá? Você pode controlar o volume pelo seu celular. Está aqui o Bluetooth, tá? Uma qualidade excelente de som. Levantar um pouquinho para vocês verem. E aqui eu vou dar o controle remoto. E aqui estou controlando com o meu celular. Nós aqui, da nossa empresa, ficamos impressionados com a qualidade desse módulo. Realmente ficamos impressionados. Superou a nossa expectativa, tá? Pela versatilidade, qualidade e potência. É muito bacana de você ter aqui uma caixinha trio com um subwoofer de 12 polegadas, um super tweeter e um drive de corneta. Você pode fazer outras configurações. Deixa eu dar um pause aqui. Você pode fazer outras configurações. Luiz, eu posso tocar dois alto-falantes de 6 e 269? Bacana. 269, um sub? Bacana. E assim você pode fazer a sua configuração. Pode montar uma caixinha bob. Olha aí a atenção agora para quem faz propaganda volante, propaganda de rua, tá? Está aqui o módulo excelente. Você não precisa mais ter o player na caixa. Você vai ter os alto-falantes, a bateria e o amplificador. E pronto, tá? Caixinha bob, aí tão famosa que o pessoal gosta de fazer para levar para a praia, para o sítio, onde você tem uma bateria 12 volts ou então uma tomada para ligar a fonte. Está aqui o produto. Muita facilidade para você, ok? Ligando aqui agora, ó. Connect Control, tá? Controle de longa distância da Taramps. Que funciona apenas no pendrive. Aqui eu já fiz a configuração dele. Você precisa fazer essa configuração inicial, que é muito simples. Você vai colocar ele aqui. Continua tendo a sua entrada aqui para colocar o pendrive normalmente, tá? A vantagem é que agora, vou colocar de novo a música aqui. Eu tenho esse controle aqui, ó, de longa distância. Olha que bacana. Ó. Aqui está perto. Isso aqui pode ficar 500 metros, tá? Aí, ó. E vai embora. Quero dar um pause. Ele vai parar. Quero trocar de fonte. Ou seja, entrada pendrive, entrada auxiliar, SD card, rádio. Você vai fazer tudo com esse controle. Está tudo lá no nosso site, tá? Lembrando que o controle acompanha esse cordãozinho para pendurar no pescoço onde você quiser pendurar. Ok? Meus queridos, produto excelente. Vale a pena conferir. Ok? Você ficou com alguma dúvida, meu amigo, minha amiga, sobre esse produto? Deixe ali nos seus comentários as suas dúvidas. Quer solicitar algum vídeo, algum produto interessante? Deixe ali também. A gente vai sempre analisar para poder fazer esses vídeos para você, o nosso cliente. Um grande abraço. E aí Obrigado.